Bora fazer dinheiro meus amigos nesse feriado porque o dinheiro não descansa E eu vou provar isso mostrando essa prova de pagamento aqui pra vocês De um aplicativo muito bacana que me pagou o valor de R$45,10 Esse aplicativo ele me pagou aqui via Paypal, vocês podem conferir aqui a data, o valor recebido R$45,10 E aí como vocês sabem ele já transfere automaticamente aqui para a nossa conta do PagBank Quer dizer, para a sua conta PIX cadastrada, e aqui no meu caso é a conta do PagBank Além do aplicativo que me pagou esse valor assim tão alto, também vou mostrar pra vocês Esse novo app aqui que acabou de ser lançado e que você pode conseguir ganhar dinheiro de diversas formas Jogando, fazendo tarefas simples, tudo pra que realmente você possa lucrar ainda hoje, o mais rápido possível E além disso já vou indicar pra vocês também aqui nesse vídeo, um joguinho super simples Pra você realmente colocar dinheiro no seu bolso ainda hoje Primeiro aqui nesse aplicativo, você deve clicar aqui em cima pra fazer o check-in diário E aí todos os dias da semana é só você clicar no dia que fica amarelo E aí você já garante a sua pontuação E sempre pode clicar aqui embaixo pra multiplicar ainda mais o ganho Ó, pontuação realmente já foi adicionada ao meu saldo Temos aqui algumas tarefas simples, ó, tipo o giro e ganho Onde a gente pode pontuar de 1 ponto até 20 pontos no máximo E vamos ter 15 giros por dia, beleza? Aí posso clicar aqui embaixo pra assistir o vídeo e multiplicar por 2 a pontuação Aqui do lado nós temos a opção de jogos Onde vamos receber pontos por minuto, ó, jogando eles Esse aqui, em 2 minutos você ganha 50 pontos Aqui em 1 minuto, 20 pontos 1 minuto, 100 pontos E assim sucessivamente O bom desses jogos é que você não precisa fazer o download deles Pra que você receba a pontuação Então nem vou me estender tanto explicando aqui Porque geralmente eles são simples Às vezes você nem precisa jogar E a pontuação já é adicionada ao seu saldo Outra opção bacana aqui, ó, é a raspadinha do aplicativo Onde nós também vamos ter aqui 15 chances Ó, acabei ganhando 44 pontos Aqui, ó, pontuação adicionada já com sucesso, né? Aqui nós temos também outras ofertas Aqui o número de pontos que a gente ganha realizando essas tarefas é bem maior Antes de eu detalhar cada uma delas Já aproveita, se você gosta de novidades, né? De ver sempre provas de pagamento Como essa que eu vou trazer daqui a pouco Deixa seu like, se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ative o sino de notificações Aqui nós vamos ter tarefas bem semelhantes Só você escolher a plataforma aí da sua preferência Que aqui você vai poder ter acesso, ó A alguns outros jogos e aplicativos Pra você fazer o download E aí recebe pontos conforme você vai utilizando eles Geralmente ele pede aqui pra que você passe de nível E basicamente nessas outras opções Você vai encontrar o mesmo tipo de tarefa Com mais jogos e outros apps Tem tarefa aqui de referência Você pode ganhar pontos também, ó Visitando os sites Que ele pedir aqui pra você Onde você deve permanecer um certo tempo também Pra receber pontos E claro, também temos a opção de assistir vídeo Ó, boa pontuação por cada vídeo assistido aqui, ó Gostei São várias plataformas Muitas, né? Então vamos testar essa primeira Se você clicar e não aparecer anúncio, tudo bem Parte para outra Vamos essa Nada Essa outra aqui Agora vai Pô, assistiu o anúncio A receber aqui os pontos Maravilha Vocês podem ver que tudo realmente é adicionado Aqui ao saldo do aplicativo São opções dos jogos que eu já mostrei pra vocês Aqui a gente vai poder fazer o saque Você também pode ganhar pontos, ó Convidando os seus amigos Clicando nessa opção E conforme você convida Você pode coletar pontuação extra Pra fazer o saque Clica no troféu Esse aqui não tem saque via Pix, tá? Mas vou mostrar aqui Um jogo simples que tem Você pode selecionar o PayPal Pra poder fazer a retirada E o valor mínimo de saque é de 5 dólares Com 5 mil pontos, ó Aparentemente parece ser bem rápido Pra gente conseguir essa pontuação Também podemos sacar 10 dólares 50 dólares e 100 dólares Ele não deixa claro aqui o prazo de pagamento Mas a gente sabe que geralmente é de até 7 dias úteis Então eu vou deixar o link desse aplicativo Também aqui embaixo No primeiro comentário fixado E agora já vou mostrar pra vocês, ó O aplicativo que me pagou esse valor De 45 reais e 10 centavos Na sequência vou mostrar outro aplicativo Pra que você consiga sacar A partir de um valor bem baixo E muito rápido hoje ainda Já aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários Se você gosta de baixar o aplicativo Quando eu trago logo em lançamento Ou apenas quando eu mostro aqui A prova de pagamento dele pra vocês Comente aqui que eu quero saber Se você quer que eu traga só os apps Quando tiver prova de pagamento Ou assim que eles forem lançados O aplicativo que me pagou esse valor Foi esse aqui, pessoal Foi o NX, tá? Excelente aplicativo Com várias opções de pontos pra gente Tem opção de assistir vídeo Check-in diário Primeiro, você já pode começar Clicando aqui em Playtime Games E aqui onde nós vamos ter Aquela opção de jogos Pra você fazer download E receber pontos por minuto Tarefa bem clássica realmente Também ele vai sugerir Pra que você faça o download De outro app Aí você pode ganhar até mil pontos Com isso aqui no aplicativo E outra tarefa logo inicial É dessa outra plataforma Onde você vai ter acesso aqui A outros aplicativos A outros jogos também Pra que você possa fazer o download E vá recebendo a pontuação Também conforme você vai passando De nível, tá? É isso que ele pede Aí aqui embaixo Nós temos essas ofertas Tipo o check-in diário Vamos aqui coletar 10 pontos, né? Temos essa outra opção Que é o gire e ganho do aplicativo Mas algumas funções aqui do Apple Pra que a gente consiga Realmente utilizar elas Como esse assistir e ganho Vamos ver se outro aqui Não, esse outro tá disponível Essas opções de pontos mais simples Assim, ó Gire e ganho e assistir vídeo Ele vai pedir, pessoal Pra que a gente, pelo menos Faça uma tarefa Dessa dos jogos Que você precisa baixar eles, né? Pra receber pontos por minuto Então, pelo menos Você tem que selecionar Um desses joguinhos aqui Depois, caso você ainda não tenha feito E aí começa a utilizar Pra desbloquear Essas tarefas mais simples Ele tem o ranking também Do aplicativo, ó As pessoas que mais pontuarem Todos os dias O aplicativo Ele vai dividir aqui 15 mil pontos Entre essas pessoas Temos aqui também Outras tarefas De ofertas Que pra você desbloquear Também precisa utilizar Aquela opção ali De baixar jogos E receber pontos por minuto Temos as tarefas aqui De pesquisas, ó Através da Bitlabs Da InBrain Aqui você consegue usar Tranquilamente Pra acumular pontos, ó E aí tem as opções De pesquisas E também ofertas Ainda bem Eu gosto quando tem ofertas Porque aí nossa opção Aumenta bastante, ó E aí nós também Temos acesso a outros jogos Pra poder fazer o download E vamos receber Essa pontuação Também por nível Que a gente avança nos jogos E ainda bem Que são jogos fáceis Outra questão Que vocês vão gostar É a pontuação de saque Que é relativamente baixa Já vou mostrar Mas antes, ó Você também pode ganhar pontos Convidando amigos Clicando aqui Você pode ganhar Até 500 pontos Por cada amigo convidado Pra fazer o saque Clique aqui, ó Nessa opção de pagamento Nós temos essas opções Do cartão Pra mim não tá aparecendo Tanto o Paypal Mas é a terceira, ó Paypal aqui Você consegue sacar A partir de um dólar Com 8.300 pontos Depois 5 dólares E 10 dólares, ó Que foi o valor Que eu consegui sacar E aí convertendo Deu aquele valor Que vocês viram 45 reais e 10 centavos, né? Na verdade foi 48 Mas aí o Paypal Cobrou a taxa dele Como sempre Então assim É um excelente aplicativo Realmente paga Então por isso Que eu vou deixar O link dele Aqui embaixo também No primeiro comentário fixado E agora, pessoal Se você quiser conseguir Sacar ainda hoje Super rápido Tem esse aplicativo aqui, ó Que eu trouxe recentemente Pra vocês do canal Aplicativo super simples Você só precisa Ficar mesclando aqui, ó Essas bolinhas E aí vão fazendo combinações Aparece esse baú aqui Pra você clicar Assistir o anúncio E ganhar essas moedas douradas Que é o que a gente precisa Pra poder fazer o saque no app Só tem essa opção De ponto mesmo Aí você vai clicar aqui, ó Pra poder sacar E a gente consegue retirar Tanto no PagBank Quanto via Pix No PagBank A partir de 10 centavos Você já consegue retirar E recebe de forma instantânea E aqui no Pix, ó O pagamento é de 10 reais O mínimo E o máximo de 100 Aqui no Pix Ele pode demorar No máximo até 3 dias Pra fazer o pagamento Mas no PagBank É instantâneo E eu até, ó Já consegui fazer retiradas dele Realmente pagou Bem rápido Então quem quiser fazer Um graninha hoje ainda Dá tempo Vou deixar o link dele também No primeiro comentário fixado Muito obrigado A todo mundo Que chegou até aqui Bom feriado Até o próximo vídeo E agora Bora fazer dinheiro E aí Tchau, tchau